Aí moçada, direto aqui do sul do Tirol, de novo a nossa turma querida aqui pra mais de uma temporada de caminhada em 2022. Aí ó, a mesma galera de sempre, eles são amáveis e adorados, todo mundo da Alemanha, só euzinha aqui do Brasil. Beijo pra vocês e vamo que vamo! E a pequena sexta vai ficando lá embaixo. Essa época do verão aqui no Tirol, as propriedades rurais cultivam muito feno pro inverno, porque aqui o inverno é muito rigoroso. Então eles passam praticamente o verão inteiro trabalhando em suas propriedades pra garantir muito feno pro inverno, pra produção do leite, do queijo, enfim, de tudo. Eles são completamente autônomos aqui. Nós estamos aqui começando a subida, não é isso? Olha, é a primeira vez que eu venho aqui no sul do Tirol já por cinco anos. É a primeira vez que eu venho, então calor imenso, mas muito quente. Normalmente a gente já sobe aqui de agasalha. Mas hoje dá um calor de matar. Nós vamos começar aqui a subida, pra passar por cima das propriedades rurais aqui do Tirol. É muito linda essa subida. E a descida também. Então daqui de cima, olha, a gente vê tudo ali embaixo. Vocês estão tendo um encontro aqui de corais do mundo inteiro. Então aquela quantidade, vocês estão tendo um monte de gente ali, são tudo positivos na fita. Coral, coisa mais linda. Depois a gente vai descobrir em que montanha eles vão cantar e nós vamos lá assistir. E é isso, olha lá as dolomitas do outro lado. Thomas, Gernot, Tina, Steffi, Sonny. Olha a barba charmosa do Pima. Pima, você é a barba. Pua, Zinho. Goste, Tafi? Vocês percebem lá as dolomitas? Já da metade pra cima e aqui já tem um visual lindo, olha só. Ali é uma estação que leva até a base de uma próxima vila, onde de lá a gente consegue ir lá pro Tretime de Lavaredo, Trazine. Enfim, aqui começa a diversão. Já pessoas aqui se organizando. Na subida ali já cruzamos com muitos grupos de bicicleta, muita gente já caminhando. Agora a gente leva aqui uma hora e dez caminhando até a base do Monte Helme. Aqui, pra vocês verem. Ok? É isso. E o caminho é o caminho quatro. E lá a gente tem o refúgio Galocedrone. Em alemão, Hans Filsfurt. Rutsch, Rutsch. Bora lá. Uh! Parece brincadeira, né? Nem chegamos no pé do Helmo. Já tá todo mundo aqui, ó, no slow motion. Subida aqui não é fácil, mas... Nós vamos que vamos. Tem que ter coragem. Já dá pra perceber aqui a pequena cesta já lá embaixo. E o quanto nós já subimos. Olha só. Aqui nós subimos um pedaço pequeno perto do que tem pela frente. Eu encontrei aqui a moçada de Paraglás aqui, ó. Olha que show. Imagina a vista deles ali de cima. Olhando pra essas Jolomitas. E esse vale incrível. Olha que show. Bom dia, Itália que não se espaventa E com a crema da barba lamenta Com um vestido ghessado sul blu E a moviola da Domenican TV Bom dia, Itália que não se espaventa E com a crema da barba lamenta Com a bandeira em pintoria Uma sete cento de carrosseria Nós já estamos aqui no refúgio Galo Cidrone Hanspiershütte Hanspiershütte A 2.200 metros Galo Cidrone E olha, gente Nós nem chegamos no pé Da caminhada aqui do Monte Elmo Nós estamos realmente decidindo Se nós vamos até lá ou não Ou se nós vamos cortar aqui Pelas propriedades rurais E vamos voltar Porque é o primeiro dia de caminhada E tá muito intenso Tá muito difícil pra gente Não tá fácil como nos outros anos Todo mundo aqui ganhou peso na pandemia E tá meio complicado Da gente fazer aquela subida lá Que parece que é ali Mas além de estar muito alto lá Que não dá pra... Acho que no filme Vocês não conseguem dimensionar isso O caminho é de muita pedra E é muito difícil chegar lá A gente realmente não tá fisicamente preparadas Minha amiga Tina Sempre juntos Olha lá Essa parte É tão alto Gente, o negócio não para We come from there Yes Down A small city Let it down Oh Oh my gosh Here 2.400 maybe 2.200 metros More than More than 2.000 Yes 2.200 já ficou lá embaixo Já ficou lá embaixo Olha os 2.200 E olha que eu vou dar um giro aqui E a turma do Paraglás lá, moçada Uhul Lá do outro lado E essa flor super especial Que só nasce aqui nessa região dos Alpes Eu não sei o nome Porque ela deve ter um nome italiano Que ninguém me contou ainda Mas em alemão Olha, vou dar um close aqui pra vocês verem Quando o sol bate nelas Elas parecem que estão pegando fogo Assim É lindo de viver Tem muita aqui Olha isso Bom, eu vou contar a verdade Uma já tá lá em cima Outros dois aqui E realmente nós não conseguimos Chegar no topo do elmo Não hoje Nós vamos tentar de novo outro dia Porque é muito alto E realmente um passou mal Esse pós-pandemia Não fez bem pra ninguém Então Não deu Da próxima Nós temos 12 dias aqui pra voltar E chegar até o topo do Monte El Uhul Passada, não deu Falta muito Pra chegar lá em cima E não deu Vou dar um giro aqui Olha só Galerinha toda desistindo Muita gente desistindo Porque eu acho que São os quilos pós-pandemia E também Falta de preparo físico Dá pra ver lá embaixo? É isso Descer é tão É tão Difícil Quanto a subida E tão estressante Então a gente tem que guardar energia Pra descer Já vejo vocês Lo sei que Ci sono anch'io Lasciatemi cantare Con la chitarra E mano Lasciatemi cantare Una canzone Piano piano Lasciatemi cantare Porque eu não sou fiero Eu sou um italiano Um italiano vero Na 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 Alô Brasil Alô Brasil Na 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 Eu sou um italiano vero A gente to